A Renamo saiu ontem à rua na cidade de Maputo para repudiar a validação e proclamação dos resultados das eleições de 15 de outubro pelo Conselho Constitucional. Na ocasião, o partido de Afonso da Câmara retirou que não aceita os resultados e vai formar um governo de gestão. A concentração dos membros da Renamo começou logo pela manhã deste sábado na sua sede nacional. Os jovens, idosos, homens e mulheres acorreram ao local para uma manifestação de repúdio à decisão do Conselho Constitucional. O anúncio do início da marcha pacífica em todas as províncias do país foi feito pelo delegado político da Renamo na capital. Estamos hoje, repito, a iniciar a marcha política tendente a resgatar a justiça eleitoral. O Conselho... A Renamo protesta que a Afralimo nunca ganhou as eleições no país e sempre se manteve no poder através de fraude. A Renamo, sob o sábio da liderança do presidente Afonso da Câmara, tem uma grande responsabilidade para o povo de São Vicado. Por isso, não pode permitir que o povo continue a ser governado por ladrões de voto, roubando ao povo o direito nobre e constitucional, desde escolher os seus dirigentes por via de voto secreto e pessoal. Por conseguinte, compatriotas, reiteramos aqui e agora, e agora mesmo, que não aceitamos e nem reconhecemos esses resultados. Os membros desta formação política entendem que a única pessoa com legitimidade para governar o país é Afonso da Câmara, por isso vai avançar com a criação de um governo de gestão. Renamo retirou na tarde de ontem na província de Sofala que não reconhece os resultados eleitorais do passado dia 15 de outubro e que não permitirá que o partido de Fralimo, que saiu vencedora de acordo com o Conselho Constitucional, forme o seu governo. O Comício Popular, organizado pela Renamo na tarde deste sábado, no campo municipal da Monhava, na cidade da Beira, que a prediz, através do seu delegado político provincial, Albano Blaundi, reiterou que não reconhece os resultados eleitorais e que os eleitores escolheram a Renamo e o seu líder Afonso de la Cama. Blondi acrescentou que o seu partido não vai permitir que Afonso de la Cama e vai mesmo avançar com a ideia da criação de um governo de gestão. Aliás, o próprio presidente da Fralimo, o Ghebusa, declarou pessoalmente que nós arrancamos, não disse? Agora nós, povo de Sofala, vamos dizer o seguinte, vocês arrancaram, mas não vão governar. Continuamos a empurrar o nosso presidente Afonso de la Cama para obrigar Afonso de la Cama a aceitar a formação do governo de gestão em Moçambique. A Renamo indicou ainda que caso Afonso de la Cama rejeite a ideia de formação de um governo de gestão, vai definitivamente formar o seu governo. Se Afonso de la Cama não aceita a formação de um governo de gestão para garantir a manutenção da paz, a reconciliação nacional, para não afugentar os investimentos em Moçambique, Afonso de la Cama vai impor, vai formar o governo à força, então vão formar lá onde ganharam. Aqui, Afonso de la Cama vai formar o seu governo. Ainda neste comício, a Renamo apelou Afrelimo para não fazer uso da força policial contra este partido e pediu à população para respeitar a polícia e não temê-la. Passados 22 anos de paz, já não há polícia em Moçambique que Afrelimo possa enganar. Aliás, a própria Afrelimo tem filhos para aqui na beira aqui. Vocês conhecem uma mulher chamada Afrelimo que nasceu 50 polícias que estão aqui na esquadra? Não! Conhecem vocês um pai aqui chamado Afrelimo que nasceu 100 polícias? Não! Essa polícia é da Afrelimo? Não! Não é do povo moçambicano? Sim! Então acabou, não se preocupe. De referir que a Renamo também esteve concentrada nas províncias de Nampula, Zambésia, Tete e Cabo Delgado. Vamos...